Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar a minha teoria sobre como vai ser Pânico na Floresta 7, a fundação. Bom, para começar a minha teoria, eu acredito que esse filme não vai se passar nesse ano atual, tipo 2019, 2020 ou 2021. A minha teoria é que esse filme vai se passar ali nos anos 70, 80 ou até uma pequena parte dele mais antigo que isso. E eu vou dizer o que eu acho. Como nesse filme vai se chamar Pânico na Floresta, a fundação, quando tem essas tribos ou grupo de pessoas com esses hábitos assim que são afastados e pelo que eu entendi provavelmente praticam canibalismo, eles não surgiram assim do nada, um grupo de pessoas que resolveu se juntar e tudo. É uma cultura, aí desde vários anos pra até surgir. Isso. E pelo que eu também acho, vai ser... pelo que eu também acho que deve acontecer, esse filme ele vai ser muito parecido com aquele filme Midsommar, O Mal Não Espera o Dia. Sei lá, toda vez eu me confundo se é O Mal Espera o Dia, se é O Mal Não Espera a Noite. Tanto faz. Nesse filme, deve ser nessa mesma pegada de Tim e de Soma, esse filme. Outra coisa que eu acho também, nesse caso, é os canibais, né? Todo mundo gosta dos canibais na franquia original. Nessa afundação, pelas fotos aí que acabaram vazando aí da produção do filme, e me chamou a atenção essa foto que eu vou colocar aí pra vocês. Vocês podem ver que o nível de deformação deles é básico. Eu não sei se... Eu não sei se tá mal acabado ou não. Não sei. Mas tá básico. Então, a gente já vê aí que não vai ter aqueles... O três dedos, eles todos, que nem a gente tá acostumado ver por essa foto. Outra foto que me chamou a atenção é essa daí que eles pegaram de bastidores. Parece a roupa não ser dos tempos atuais. Ou pode ser que, pra eles, eles vivem tão isolados, esse pessoal da fundação vive tão isolado, que não chegou ali a... A moda ali de roupas não chegou pra eles, e eles pararam no tempo. Ou o filme tá se passando bem... É bem tempos antigos. Essa é uma das minhas primeiras teorias pra esse filme, que ele não vai se passar no tempo atual. Bom, outra coisa também que eu acho que, a princípio, nem todo mundo dessa comunidade vai ser deformado. Eu creio que alguns, porque alguns provavelmente foram se misturando, e aí saíram alguns com esses genes de deformação. Então, eu acho que alguns. A minha outra teoria, que eu já havia comentado também sobre o filme se passar no passado, vai ser interessante porque vai ter esse grupo, né? Que aí a gente tem a protagonista, que é a atriz Charlotte Vega, que eles vão ali fazer as famosas trilhas lá em West Virginia. Então, seria interessante mesmo não se passar agora, porque tem toda essa tecnologia de celular, de IPS, e isso pode tirar a graça do filme, né? Porque seria muito fácil expor. Então, eu acredito que mais uma coisa vai se passar no passado, e vai deixar isso mais interessante, né? Pra justificar ali ele se perdendo ali, não se achar. Outra coisa também que eu acho é que, como nesse filme o Mike P. Nelson voltou pra produzir, ele foi o diretor do primeiro filme, e as sequências ele não dirigiu nenhuma. Tanto que, esse filme Bânico na Floresta de 2003 foi o único que foi pro cinema, os outros nenhum foram pro cinema. Então, eu creio que ele deve fazer a franquia voltar pro cinema. Então, provavelmente deve ir pro cinema, porque é com esse Mike P. Nelson. Mas, né, a gente ainda tem que confirmar aí, tudo pode mudar. Outra coisa também, né? Eu espero que o filme continue sendo slasher, né? Que ainda tem isso. Talvez ele queira fazer uma mudança muito grande nesse filme, e acabe tirando isso das mortes sangrentas, né? Não sei o que vocês iam achar se não tivesse as mortes sangrentas. Tem gente que gosta, que é uma das coisas que fez a franquia fazer sucesso também, né? Todo mundo gosta das mortes, das mortes sangrentas, que nem jogos mortais, né? Ainda tem isso também. Agora, vamos lá. Outra coisa que eu acho que pode acontecer também nesse filme. Minha teoria, gente. Tudo que eu tô falando aqui é o que eu acho, né? Por isso que é teoria. Não conheço o diretor, não sei como vai ser a história. É só a minha opinião. Vocês podem também colocar aí nos comentários a opinião de vocês sobre o que vocês acham que vai acontecer. Então, continuando. Aí eu acredito que eles vão acabar... Esse grupo aí de jovens vai acabar parando aí nessa comunidade. E lá, acho que eles vão estranhar eles, vão fazer eles de vítima. Fora o que eles vão matar ali, né? Devem matar alguns, pegar outros. Mas aí eu acredito que os protagonistas devem conseguir matar alguns lá. E aí devem sobreviver alguns bebês. Que até seria interessante sobreviver alguns. E aí o filme terminava. E aí ele terminaria assim. Tipo, com o começo do filme de 2003, de Pânico na Floresta. Como se esses bebês fossem o... O Três Dedos... É um olho? Esqueci o nome dele. Então, isso seria bem legal. Se fosse isso. Eu sei que já tem o filme Pânico na Floresta 4, Origens Sangrentas. Mas não conta como a origem. Porque... Até porque não foi o diretor original que fez. Então, não conta. Então, seria bem legal. Tipo, fazer toda a fundação como uma introdução à origem de tudo. E aí o filme voltasse ali para o Pânico na Floresta de 2003. Terminasse ali começando de 2003. E aí o diretor original poderia reiniciar a franquia. Entendeu? Tirar aquela palhaçada. Porque o Três Dedos, ali no segundo filme em diante, ele fica parecendo um palhaço. Fazendo muita graça nos filmes. Tem hora que é até engraçado. Entendeu? E tirar algumas chatices que ficaram nesse filme. Eu acho que esse filme não é mais lançado agora em 2020, não. Primeiro porque... Já estamos em... Estou? Maio. Dia 31. Hoje que eu estou fazendo esse vídeo. Até agora. Muitos países estão de quarentena. E aí lançar uma coisa assim. Ninguém vai para o cinema. Agora. E cinema é um lugar de bastante contágio, né? A gente não sabe se esse vírus ainda está circulando. Provavelmente ainda está circulando por aí. Tem gente que está e não sabe que está com a doença, né? Então, provavelmente, eu acho impossível lançarem esse filme ainda esse ano. caso for lançado no cinema, né? Porque ainda tem que ter o acordo com uma distribuidora para poder ser lançado no cinema. E tem vários filmes que vão disputar a prioridade de lançamento. Tem muito filme também que a maioria... Alguns filmes foram adiados para o ano que vem. Acho que os que continuaram mantendo ali a agenda de ser lançado vão ser lançados para outubro, novembro, dezembro se as coisas melhorarem, né? A gente ainda não sabe de nada. Isso eu digo se Pânico na Floresta 7 for lançado no cinema. Porque ainda tem a possibilidade de ser lançado direto em vídeo, né? Porque o último filme da franquia que foi lançado no cinema foi o de 2003, né? O último filme da franquia foi em 2014. Seis anos já. Então, se for lançado direto para vídeo provavelmente pode chegar ali em outubro do novembro sem problemas. Mas se não a gente vai ter que esperar ano que vem para assistir esse filme. Eu fico pensando se for lançado em DVD, né? Como é que a gente vai fazer para assistir? Alguém vai ter que lançar aí nos sites onlines e aí nos DVDzinhos pirata da vida chegar. É isso aí, gente. Me contem nos comentários quais as teorias de vocês para esse filme. Eu estou bem ansiosa de vocês. que é isso. Tchau, tchau.